Vamos, vamos, abre aí, deixa eu colocar as coisas, deixa Pode fechar Vai, 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 vai Pode parar aí, se o alarme disparou é porque está acontecendo alguma coisa aqui Acontecendo o que? Eu não fiz nada, eu juro, pela minha vida Então se isso for verdade, você não vai se importar se eu te revistar Não, não, pode revistar É, olha moça, me perdoe, a máquina deve estar com algum problema mesmo, pode ir Tá tudo bem, obrigada o senhor, viu? Ei, você não pode deixar ela sair? E você não vai em lugar nenhum Mas eu não peguei nada Você verificou bem? Porque eu vi quando ela colocou todas as coisas nessa melancia Deixa eu ver agora Não, solta Deixa eu ver Não, gente, para com isso, desse jeito vocês vão fazer bagunça aqui Para com isso, gente Para com isso, vai dar É mesmo, a melancia Senhora, eu te disse E agora, o que eu vou fazer? Mas eu vi você abrindo a melancia e colocando várias coisas dentro Olha moça, me perdoe por fazer a senhora passar por todo esse constrangimento Mas como forma de desculpas, eu vou pegar outra melancia para você Você não está vendo que ela está levando as coisas daqui? Mas é claro que não Eu aposto o seu salário de um mês que eu estou certa, viu? Ela pegou sim várias coisas Então está apostado Então vamos ver Sim, meu amor, ela ainda está aqui Agora a gente vai ter isso aqui para comer É, meu amor, mas a gente também precisava de fralda para a neném Nós não conseguimos pegar nenhuma Tá, amor, não se preocupa Eu vou dar um jeito de voltar lá e conseguir pegar essas fraldas Olha, meu amor, não foi possível Não teve espaço para a gente trazer Porque colocamos tudo na melancia E eu acho um pouco arriscado você voltar lá Depois a gente resolve isso Meu amor, a gente não tem opção A gente já foi escorraçar de outros estabelecimentos A gente só tem esse lugar para buscar essas comidas Eu estou ficando preocupada com a nossa filha O que a gente pegou não vai durar por muito tempo E depois a gente vai ficar sem E eu estou desesperada Não sei o que nós vamos fazer Olha, amor, a gente está junto, né? Você está? Fica preocupada Porque você, a gente tem uma família muito bonita E a gente vai superar isso Coitado deles, eu tenho que fazer alguma coisa Ué, Ariel, do nada Você pegando esse tanto de coisa para criança O que aconteceu? Na verdade, isso é para um filho Um filho de um amigo meu Filho de um amigo seu? Ah, eu sei que você está no ensino médio Porque você me provou Mas ele deve ser muito novo Essas crianças E algum ano filho, tão cedo É, mano, é isso mesmo Um filho de um amigo meu E outra A aposta você perdeu, viu? Ai, não ligo para a aposta Mas que papo estranho, viu? Eu estou achando que isso aqui Nem é para filho de amigo seu, não Provavelmente você fez um filho por aí Olha, Ana Você sabe que eu tenho um compromisso E eu sou fiel à minha esposa Isso aqui é para um filho de um amigo meu Pois é, Ariel Eu só espero que você não minta para mim Nós somos amigos há muito tempo Tá certo, Ana Valeu Só embala isso para mim, por favor Que eu estou com pressa Ai, Ariel Tá bom então, né? Já que você está falando Quer para ajudar alguém Estou aqui Vamos Obrigado, Viola Mas o que o Ariel está aprontando? Ei, ei, ei O que vocês estão incomodando a gente Jogando pedra na minha casa? Amor, amor, vem cá O que é isso? O que está acontecendo? Olha só, meu amor Tem tudo o que a gente precisa Olha Mas quem mandou isso aqui? Um presente do seu amigo Ariel Será que é aquele homem do mercado? É ele mesmo Acho que a gente deve ir lá e agradecer, né? Ei, ei, ei Foi, amigo O que aconteceu? É você que fez aquilo, né? E olha só Eu queria te convidar para ele ir em casa É como um ato de agradecimento É, você tem certeza? Sim, sim, vem Amor, tem visita O que é, meu bem? Oi, moço, tudo bem? É, tá, tudo bem Olha, eu queria te agradecer Pelo que você fez por nós Os alimentos, a fralda, o leite Tudo salvou a vida da nossa filha Olha, moço, não precisa agradecer Olha, moço, não precisa agradecer É que eu tentei me colocar no lugar de vocês Eu gostaria muito, sabe? Olha, não se preocupa com isso agora O importante é fazer o bem Isso realmente é a coisa mais valiosa Olha, gente Eu gostaria muito de ajudar vocês de alguma forma, sabe? A gente não tem nenhum estudo Nenhuma técnica de trabalho Mas eu gostaria muito Juntamente com ela De ajudar vocês Nem que fosse na limpeza do estabelecimento de vocês E ali, ó Acho que é isso lá Vamos Solta, eu não fiz nada Não se preocupe Gente assim como você Tá cheio na cadeia Porque não sabe o que fez Solta, a gente não fez nada Isso é armação sua, né, Ariel? Provavelmente você entregou a gente Não, claro que não fui eu Não fiz nada Eu trouxe até alimentos pra vocês Como é que poderia ser eu? Isso é pra vocês aprenderem A nunca mais pegar coisas que vocês não pagaram Tá bom? Isso é crime E o que me admira, Ariel É você ficar ajudando dois delinquentes Que pega tudo sem permissão Olha, Lana Você não sabe a história completa deles Eles têm uma filha pequena E ela tá precisando de alimento Mas, dona Lana Se você tá achando isso tão ruim Senhora policial Pode me prender Eu errada aqui Na verdade sou eu Não, Ariel Espera aí Bom, se não tem outra objeção Vou ter que levá-lo Não Ele não pegou nada Ele é só o segurança lá do estabelecimento Não, dona Lana Mas eu sou o culpado Eu que peguei os alimentos pra dar pra eles Então pode me levar Então sendo assim Vou ter que levá-lo Então sendo assim Eu retiro todas as minhas acusações E é verdade Eles têm uma filha aí Então sendo assim Eu vou me retirar Vou voltar pro supercado Viu, Lana Olha, muito obrigada, viu? É, de verdade Muito obrigada E eu prometo que vou trabalhar Pra poder recompensar Tudo isso que vocês fizeram pela gente Não Vocês não precisam pagar por nada, tá? Tudo ficará por nossa conta É, mas eu tive uma ideia Mariela, eu já tirei todos os produtos vencidos que você me pediu, tá? Muito bom, Lucas Mas me fala Como é que você tá se sentindo no seu novo emprego? Bom, eu tô achando maravilhoso Até porque ninguém nunca me deu essa oportunidade Então tá sendo um máximo pra mim É verdade Se não fosse por você ou pela Lana Eu nem sei o que seria das nossas vidas Eu prometo que a gente vai pagar tudo o que vocês estão fazendo pela gente, tá? Tá, tudo bem Mas e a bebida de vocês? Onde ela tá? Bom, ela tá na creche A gente conseguiu pagar a creche com o adiantamento que vocês passaram pra gente Conforme for passando os meses Eu acho que o salário aqui vai dar tudo certo pra gente conseguir continuar pagando pra ela Isso mesmo Continue trabalhando Que eu tenho certeza que vocês dois vão conseguir Eu gostaria de saber se vocês não querem ser padrinhos da minha filha Claro, felicidade Muito obrigada 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 Obrigada